Olá, seja muito bem-vindo ao programa Papo de Transformação. Você sabe que o assunto é light na Gazeta do Povo nesse domingão. Então a gente vai falar sobre autoconhecimento e vocação hoje com uma pessoa que você com certeza que segue a Gazeta do Povo já conhece, já ouviu falar. Eu estou aqui com o escritor e professor Francisco Scorsin. Muito obrigada. Scorsin, você tem vários cursos voltados para esse tema. Tem curso inclusive na Gazeta do Povo, quem é assinante da Gazeta do Povo com certeza já ouviu falar no Scorsin. Conta para a gente então, Scorsin, seja muito bem-vindo. Vamos começar esse bate-papo. Muito obrigado, Rosana. Vamos lá, então. Vamos começar falando justamente sobre autoconhecimento, que é uma coisa que está super em voga hoje na internet, né Scorsin? Mas o que é isso? Perfeito. Hoje em dia você tem vários nomes para a mesma realidade. Então você pode falar de autoconhecimento, você pode falar de desenvolvimento pessoal, você pode falar de tomada de consciência de si, né? A própria vocação vai entrar dentro desse contexto também. Quando a gente fala de autoconhecimento, o sentido literal da palavra é o que deveria resolver. É literalmente você conhecer a você mesmo nesse processo. Algo que a própria vida vai te ensinando, né? Você vai aprendendo a se conhecer com aquilo que você vai vivendo e acontecendo. O que existe hoje, porque como isso se tornou um mercado, né? Então uma das coisas que se precisa mais ou menos entender é que quando se começa a falar de autoconhecimento, a gente está falando de um problema e não de algo que todo mundo em alguma medida vai acabar se conhecendo na vida, né? Faz parte do processo até de educação, de formação, independentemente se isso se dá dentro da escola, se dá dentro de casa, se dá por conta própria. A vida vai te levar a você se conhecer em alguma medida. Mas quando isso se transforma em algo que vira uma terapia, por exemplo, né? Ou então tem o mercado da autoajuda. A autoajuda já está dentro desse contexto. Então sempre que eu falo de autoconhecimento, eu sempre gosto de contextualizar para por que a gente começa a falar dessas coisas. Coisas como também, por exemplo, sentido da vida. Quer dizer, vocação. Não são termos, expressões que eram comuns de serem utilizados há várias décadas atrás ou séculos atrás. Quando se começa a aparecer num contexto muito específico do século XX, a gente começa a se referir a isso, é porque tem um problema humano na nossa sociedade, na nossa cultura, que leva a gente a sentir a falta do sentido da vida. A gente começa a procurar uma vocação porque a desorientação existencial começa a se tornar meio que comum. As pessoas já não estão sabendo o que fazer. E o autoconhecimento parece ser uma necessidade porque parece que a gente perdeu alguma coisa que antigamente meio que vinha naturalmente do próprio processo de educação. Tem uma frase do Vitor Frankl, que é o criador da logoterapia, que é a terapia do sentido da vida, em que ele diz que a gente vive numa época em que a gente já não tem mais tradições para dizer o que a gente faz, como que a gente tem que fazer. Não é só seguir um script que já está mais ou menos dado na sociedade. Hoje você tem vários scripts, então você já tem um problema de escolha com relação a isso. E ele diz que quando você não tem quem te diga o que se fazer, você mais ou menos ou se conforma com aquilo que está todo mundo fazendo, ou então você procura alguém para ele dizer o que você tem de fazer. E nisso, se a gente parar para pensar bem nisso tudo, a gente vai ver que quase todos os males do século XX derivaram em consequência disso, dessa desorientação vital. Então o autoconhecimento é uma espécie de remédio para que você não fique nem refém do que os outros estão mandando você fazer e nem se torne um gado, como se diz na internet, para seguir quem quer que seja. Mas se conhecer efetivamente falando, para você poder, neste processo de autoconhecimento, descobrir qual é a sua vocação, que sentido a sua vida pode ter, mais ou menos. Então ele é o princípio e meio que o condutor de um processo de várias outras coisas em que conhecer a si mesmo implica você ter, sei lá, saber dar nome para aquilo que você está sentindo, por exemplo. Coisa que a gente faz com criança. É algo que os adultos hoje em dia já não sabem muito bem discernir. Era bem isso que eu ia te perguntar. Se existe uma idade para a gente começar a pensar sobre isso? Não, não tem. Não tem porque você... Isso é uma necessidade humana que é desde o primeiro momento. Quer dizer, em casa os pais já podem ensinar os filhos, né? A mesma coisa. Por exemplo, a criança é para chorar e conseguir dizer o que está acontecendo. Já é autoconhecimento, porque você dominar um mínimo de linguagem para conseguir dizer e se comunicar, já é você conhecer algo que é a seu próprio respeito que você conseguiu comunicar para o outro, para o pai, para a mãe, que entenderam aquele negócio e estão te atendendo. O processo é desde um primeiro momento. Desde um primeiro momento. Tem um filme recente que está... O Divertidamente 2, que tem aquele Divertidamente 1. É um bom filme para ilustrar esse processo. Quer dizer, tem um monte de coisa acontecendo com você, mas você não tem... Às vezes você não sabe o que é dar nome para aquilo. Então, você conseguir dar nome é autoconhecimento. O próprio domínio, aquisição da linguagem, para conseguir dizer o que se passa com você, é basicamente o que é autoconhecimento. O que se confunde muito antigamente era a própria educação. O mínimo de educação, sei lá, literária, de você ter vocabulário para poder discernir, por exemplo, você está triste, você está melancólico, entendeu? Você está com depressão. São coisas distintas, embora possam se parecer muito. Você está eufórico, você está alegre, você está feliz. Não são as mesmas coisas. Mas quando a gente entra num processo de degradação da própria linguagem, uma palavrinha começa a significar várias coisas. E isso torna difícil você conhecer a você mesmo. A gente vai se tornando uma espécie de caixa preta, né? Vai se tornando cinzento, um grande nevoeiro interno. Então, começar a dar nome para as coisas é o próprio processo de autoconhecimento que se dá desde a educação em casa, nas crianças, ou pode começar num consultório psicológico. Muitas vezes, qualquer terapia começa precisamente por vamos dar nome ao que você está sentindo, vamos arrumar a história que você está contando para você mesmo. Na hora que dá o eureka, você puxa, caiu a ficha. Isso é autoconhecimento. E é ótimo, né? Que existem hoje ferramentas, né? Para a gente se autoconhecer. Mas já que a gente está falando, então, nesse programa aqui de papo de transformação, né? Como que isso pode transformar uma pessoa e até o mundo ao redor dela, né? Sim. Eu vou trazer a palavra vocação para a mesa e vou dar o meu próprio exemplo pessoal, que é por onde eu costumo falar dessas coisas pelo seguinte. Quando a gente fala, por exemplo, de vocação, não é uma matéria que você estuda, não é uma coleção de livros que você vai ler e você vai aprender a respeito daquilo. A palavra vocação tem a ver com uma forma de ser, de existir. A própria palavra vem do vocábulo vocare, do latim. Que é chamado. Então, quando você pergunta qual é a sua vocação, você está querendo que alguém diga, no final das contas. Alguém te chame para algo, para você fazer algo. E essa é a condição humana talvez mais básica. A gente nunca está satisfeito. Nunca está satisfeito. Você está sempre sentindo que precisa de alguma coisa a mais. Está sempre sendo chamado para ser mais ou melhor. Isso é vocação. A vocação é esse chamado. Só que esse chamado não é uma escolha sua. Por exemplo, o pessoal confunde vocação com escolha profissional. Por exemplo, eu quero ser médico, eu quero ser advogado, eu quero ser jogador de futebol. A vocação não é uma escolha daquilo que você mais gosta. Vai ter algo a ver com o prazer de fazer aquilo, mas não é o fundamental. Algo te chama para você fazer, você tem que dizer sim ou não. Então, eu sempre começo falando de vocação assim, se é um chamado, você tem que escutar. Se você não está escutando, de duas uma. Ou você está muito longe da fonte do chamado, ou você está perto demais com muitas outras coisas chamando ao mesmo tempo. que é uma condição da nossa época. A gente não consegue ficar em silêncio, por exemplo, em lugar nenhum. Os chamados são os mais variados. Esse chamado para você ser, você sente isso. Você sente isso como, às vezes, um tédio vital. Você pode sentir isso como uma ansiedade, uma angústia. Tudo isso é um chamado para você ser. Para você ser. E a vocação, basicamente, é isso. Você se tornar quem você tem de ser, no final das contas. E esse processo é um processo de descoberta que existem as mais variadas formas disso acontecer. Então, o autoconhecimento, quer dizer, quando é que você sossega com esse autoconhecimento? Quando é que você sente que, puxa, agora me conheci por inteiro? Tem uma frase do Don Quixote que ele diz lá, quando ele inventa de ser cavaleiro andante, ele diz lá, eu sei quem eu sou. Para os outros que estão achando que ele está maluco, eu sei o que eu sou. E se você sabe quem você é, você vai pagar o preço de ser aquela pessoa. Muitas vezes a gente passa a vida inteira sem ter descoberto aquilo que faz a gente ser a gente mesmo. Então, é um processo que, às vezes, você consegue dar nome para as emoções, às vezes você consegue descobrir, puxa, tenho mais inclinação. Um teste vocacional, por exemplo, te diz muita coisa a respeito de você. Um teste, esses testes psicológicos, a fase de temperamento, de personalidade, vai te dando alguma informação. Mas aquele ser você abarca mais do que tudo isso. E o autoconhecimento é o próprio processo em que essas coisas vão se revelando. Então, a forma de se conhecer, embora você tenha várias maneiras, vários caminhos possíveis para isso, ele em si mesmo já é esse processo de transformação. Porque, no fundo, no fundo, se transformar é do ser humano. É do ser humano. Eu ia te perguntar bem isso. Se é possível a gente chegar nesse momento, de saber de fato quem nós somos, mas também tem isso. Se o fato de saber quem a gente é, saber que justamente a gente vai acabar mudando novamente, e várias vezes, e várias vezes. Exato. Nisso entra um dos grandes problemas da nossa época. Já tem algumas épocas que estão dadas assim. Com a... Vou bancar um pouco o professor aqui. Mas com a modernidade, com a entrada em cena da modernidade, se fragmentou muito a imagem do que é o ser humano. Porque até então, por exemplo, nós estamos na Idade Média, somos imagens semelhantes de Deus. É o que está dado na Bíblia. Nós somos imagens semelhantes de Deus. Conhecer Deus é conhecer o próprio ser humano, em alguma medida. Então, você tem uma imagem clara do que é o ser humano, do que ele pode ser, daquilo que ele deve ser, inclusive. Quando a gente entra na modernidade, isso se fragmenta, o homem passa a ser o centro da realidade, o antropocentrismo. O fato do homem estar no centro não significa que a gente saiba o que seja esse homem. Então, quando você vê as imagens de ser humano dadas pela própria psicologia, das várias linhas da psicologia, você tem quase que uma pintura cubista do ser humano. É uma mistura de aspectos. Eu costumo fazer aquela... Acho que é um... Eu não sei se é bem um ditado indiano, que é aquela coisa dos cegos tentando entender o que é um elefante. Então, um pega a trompa, o outro pega o dente, o outro pega a perna e fala assim, o elefante é isso aqui, é a perna, o elefante é o chifre. Nós somos assim conosco mesmo, com o próprio ser humano. Então, um buraco que existe para nós é uma imagem do que é o ser humano por inteiro, o ser humano completo, ou até mesmo o ser humano perfeito. Quem podemos vir a ser? Então, a gente conhece muito pouco do que é o ser humano. Então, uma das necessidades que nós temos é conhecer vidas humanas, das mais variadas possíveis. Um dos melhores remédios para autoconhecimento, remédio e também uma ferramenta, e mesmo para vocação, é literalmente você conhecer muitas biografias. Não importa se é através de livros, se é através de filmes, se é através de seriados, de documentários. Quanto mais você conhece das pessoas, principalmente essas pessoas que realizaram grandes coisas, quanto mais você conhece como eles foram se fazendo, você vai percebendo que o ser humano é um Rolling Stone, ele nunca está pronto e acabado. Até o momento da tua morte, você está indo em constante transformação. Não tem como ser diferente. Claro que nesse processo tem algumas etapas que assentam. Você sabe que você é aquilo. Você se torna uma pessoa madura, por exemplo. Um homem maduro, uma mulher madura. Você sabe que certas coisas já não vão mais mudar para você. Você já sabe quem você é, os seus limites para algumas coisas. Mas você vai estar sempre sendo confrontado com o amanhã. Com o fato, por exemplo, que você vai começar a perder a força corporal, força física. Todo mundo vai passar pelo processo do envelhecimento. Todo mundo vai ter que se deparar com a finitude, com a morte. O que isso pode causar? O que isso pode se transformar? Então, o processo de transformação nunca está acabado. Você pode até cantar igual o Fergusonata. I did it my way. É isso, pronto e acabou. Mas você também pode ser igual o São Paulo Apóstolo, que chega uma hora que ele diz lá, já não sou eu que falo. É Cristo quem está falando em mim. O cara chegar neste ponto, esse processo não deve ser curto. E quando chega nisso, é porque ele mesmo já foi passando por um processo de transformação bastante grande. É a ideia do Dante Alighieri, quando coloca esse processo na Divina Comédia, ele coloca a montanha, esse inferno e aquele purgatório. E mesmo no paraíso, tem ainda degraus, vamos dizer assim, círculos para você galgar. Então, a ideia, a necessidade de ter uma imagem perfeita que te atraia como um farol, e até mesmo como um imã, porque aquilo tem que te despertar o desejo de ser alguém, de ser mais e melhor, não significa que chega uma certa altura em que você vai ter o critério e falar, ah, pronto, agora eu já sei. Quando o Don Quixote diz eu sei quem eu sou, é um tanto irônico e um tanto ambíguo, como o próprio livro. Tem algo que ele descobriu dele que falou assim, isso eu não perco mais, mas não significa que não tenha mais nada que ele tenha para descobrir a respeito de si mesmo, daquilo que ele pode ser melhor daquilo que ele é. Então, esse processo de transformação, a gente é uma eterna lagarta que vira borboleta, lagarta que vira borboleta o tempo todo. E isso que você falou de ter um farol, alguém para se espelhar, para você ver, às vezes também não desperta um outro tipo de sentimento, quer dizer, você ter uma meta inatingível, por exemplo. Sim, sim. Como lidar com isso? Aí a necessidade de você conhecer modelos. Então, uma pessoa, por exemplo, que seja religiosa, se a gente olhar para as religiões, todas elas têm o seu modelo. Tem lá o cristianismo, tem o próprio Cristo. Quando você olha todos os santos católicos, por exemplo, eles são tipos de Cristo, em contextos diferentes, com características particulares da personalidade deles, mas que todas as personalidades imitam uma, que é a do Cristo. A mesma coisa, no islamismo, é maomé. Se você vai olhar o budismo, o Buda não é uma pessoa. Foi o Siddhartha Gautama que chega num ponto de iluminação tal, ó, esse é o máximo que a gente chega. Nesse ponto, a gente é a Buda, se transforma nesse Buda. Então, um dos problemas é, não temos modelos. Quando não tem modelo, você começa a imitar o que está, tipo adolescente, vira surfista, vira gótico, vira funkeiro, vira não sei o que, da noite do dia. Dentro de um ano. Dentro de um ano. Porque ele está procurando uma identidade. Como ele não tem modelos, o do grupo é o mais forte, que vai atraí-lo com mais força. O processo de crescimento, de autoconhecimento, implica você ter um, um repertório muito maior para você não ficar com apenas um. Porque se você tem apenas um, você vai estar lascado. Porque todo ser humano é imperfeito em alguma medida. Então, eu posso conhecer pessoas, modelares, para algumas coisas. Com o tempo, rapidinho você começa a perceber. Porque você começa a falar, eu gostaria de ter isso, desse fulano. Mas aquela outra parte, eu não quero. Essa parte, esse aqui tem melhor do que aquele. Então, você começa a se modelar nisso tudo. Isso não é, isso é tão instintivo no ser humano, que se você pegar uma menina ou um menino, pelo menos, mesmo hoje em dia, mas vou pegar na minha época, que eu sei lá, eu queria ser o Zico quando eu jogava no futebol. Mas eu queria ser o Zico, mas eu queria ser mais forte que o Zico. Eu queria, sabe, cabecear. Eu pegava de característica de outros jogadores para formar o jogador ideal que eu gostaria de ser. Fiquei longe de todos, mas, enfim, é assim que se forma o modelo. A mesma coisa para as meninas com, sei lá, se eram bailarinas, se eram atrizes, se eram qualquer outra coisa. Então, é o repertório que importa. Você precisa conhecer vidas precisamente para você conhecer vários modelos diferentes. É dessa modelagem que você vai mais ou menos se achando, porque tem coisas que vão conversar mais de perto com você. Eu estava, vou te dar um exemplo, estava conversando com um aluno meu e estava o Eric Clapton, estava aqui fazendo show no Brasil essa semana, e o Eric Clapton tem uma autobiografia muito interessante de ser lida e que serve muito para modelo. Se eu sou um artista, quero ser guitarrista, quero ser músico, etc e tal, vou conhecer a vida do Eric Clapton. Quando vai conhecer a vida do Eric Clapton, de repente você vê lá que ele queria ser desenhista, que a coisa da guitarra apareceu meio que pelo contexto do rock aparecendo, que ele teve dificuldade para aprender guitarra, embora ele seja considerado o deus da guitarra, que ele aos 18, 19 anos já queria desistir daquilo, se não fosse um outro músico que era uma figura meio modelar para ele, ele não seria aquilo. Depois ele se perde completamente em sexo, drogas e rock and roll. Quando ele volta para aquilo, ele começa a dedicar a vida dele a outras coisas, que é recuperar os viciados, e a música passa a ser parte de uma outra coisa. Então quando você conhece a vida do Eric Clapton, você não vai conhecer a vida do guitarrista, do músico, do compositor, da celebridade. Você vai conhecer um homem, que do nascer até o ponto, que ele está quase com 80 anos de idade, você vê um desenvolvimento da personalidade da pessoa dele que vai integrar o músico, que vai integrar outras coisas, e você vai ver certos valores que ele vai acabar manifestando. Eu gosto muito de artistas ou de celebridades e de acompanhar a história deles, porque em geral os vazios da vida, os erros, são muito mais pronunciados. Então eu, como eu já sou lá da década de 70, nasceu da década de 70, eu conheci o Johnny Cash, por exemplo, que no final da vida faz uma espécie de testamento musical, no qual, quando você conhece a história de vida dele, você vê que esse homem está se transformando em outra coisa que não é só o músico. Tem alguma coisa mais bela que se manifesta a respeito disso. Então a quantidade de modelos vai ser aquilo que vai te dar trabalho, obviamente falando, mas é dali que você vai... É a vacina para esse problema que você apontou, de você não pegar uma pessoa, de você idolatrar aquela pessoa. Eu sempre uso nos meus cursos, tem aquele filme, já virou antigo, do Austin Powers, aquela sátira do 007 que tem o vilão da história e tem um personagem que é um anão que se veste igualzinho a ele e é chamado de mini-me. E eu sempre brinco, quando você não tem modelo você vira mini-me de alguém. E aí você vê essas pessoas imitando sempre o mesmo e aí de você se falar alguma crítica àquele modelo. Inviabiliza até completamente a comunicação, não é à toa que o século XX é o século das seitas, onde você transforma, de repente transforma as pessoas em ídolos mesmo de barro e é muito por falta de modelos. Porque se você conhecesse mais pessoas que te encantam como aquela, você veria os defeitos desses modelos. E aí a comparação deles você vai encontrando inclusive outros melhores e assim você vai construindo uma imagem melhor que vai te servir de farol, de guia e até mesmo de GPS para você aprender com os erros deles principalmente. E ia te perguntar também sobre esse aspecto da frustração, tanto com um ídolo, por exemplo, quando você descobre algum aspecto ruim e até com você mesmo. Porque às vezes você se dá conta de que você não é capaz de fazer alguma coisa que você queria muito. Sim. Acontece, né? Muito, muito. A frustração com o modelo acho que é uma das partes mais necessárias do próprio autoconhecimento. Porque é nessa hora que você vê o quanto você estava projetando nessa pessoa algo meio parecido que acontece nas terapias psicológicas. Sempre tem aquele processo que já está bem estabelecido da transferência e da contra-transferência. Então você meio que transfere para o modelo um monte de coisas boas e em algum momento você vai precisar ou você deu tanto que você vai precisar pegar de novo para você quem é você ou então a pessoa vai te frustrar e aí aquilo tudo que você amava você passa a odiar porque vai parecer que aquela pessoa é mentirosa, é uma farsante, etc. Não, ela nem era o máximo que você achava nem é o mínimo que agora você está olhando. Está faltando você nessa equação. e lidar com a dimensão do que é falho você olhar como o modelo lida com a própria falha porque às vezes você vai ver a pessoa que você acha de repente diante daquilo você vê que ele vai reagir de uma maneira imatura ou maldosa mesmo ou tentando esconder aquilo tudo quebra quebra o cristal da coisa e aos poucos você vai aprendendo meio que a separar. Acho que isso o exemplo mais fácil da gente visualizar quão saudável é a tua relação com o modelo é que por exemplo no mundo que a gente corre hoje como está tudo tudo se politiza é a relação tua com alguns artistas que você gosta músicos atores celebridades quem quer que seja é aquela coisa em quem que a pessoa votou porque dependendo de quem ela votou aí eu vou gostar ou não vou gostar agora se você já gostou daquela pessoa já acompanha de repente a pessoa mostra que vota num candidato diferente do teu você vai ter que separar as duas coisas a arte que a pessoa faz o trabalho que ela faz pode perfeitamente permanecer intacto independentemente do que a pessoa é e aí nisso também você começa a ganhar uma hierarquia de modelos porque às vezes os modelos que você está escolhendo é modelos de profissão de uma forma de se fazer mas não de pessoas não de valores efetivamente encarnados naquelas pessoas então também é um aprendizado isso tudo pra mim a melhor coisa primeiro você tem que buscar os modelos a segunda coisa você tem que descobrir que eles são imperfeitos e saber lidar com a tua frustração em relação não você não você não porque daí eu perco a fé na humanidade ótimo porque você não está perdendo a fé na humanidade você está transformando a humanidade em uma pessoa ela é só uma dentro do universo imenso de pessoas que existe o bem existem pessoas boas existem pessoas melhores do que outras é uma questão de procurar e hoje a gente fala muito em os adultos principalmente na nossa faixa etária que falam vamos começar a fazer terapia que terapia resolve e tal claro que terapia que é uma das ferramentas para a gente atingir autoconhecimento mas existem várias outras sim por onde começar talvez eu gosto sempre de uma frase do Erteg Gasset que é um filósofo espanhol quando ele diz assim eu sou eu e as minhas circunstâncias e aí ele completa dizendo se eu não salvo as minhas circunstâncias eu não salvo a mim mesmo eu gosto dessa expressão porque ela te dá um roteiro ela te dá um método para você começar a a a se conhecer porque se ele diz que eu sou eu e as minhas circunstâncias já tem duas coisas que você precisa conhecer e são distintas quem você é por exemplo faz um teste de personalidade qual é o meu temperamento descobre características suas e tem a parte das circunstâncias que circunstâncias são essas circunstâncias mais básicas por exemplo qual é a sua circunstância familiar qual é a sua circunstância de trabalho qual é a sua circunstância social qual é a sua circunstância cultural você vai ter que conhecer minimamente a circunstância na qual você está vivendo e na segunda parte ele te dá mais ou menos a não é meio uma hierarquia mas ele vai deixar bem claro que não adianta você focar só em você não adianta só você entrar numa terapia e se conhecer porque se você não salva a circunstância você não salva você mesmo um dos grandes problemas que existe não digo das terapias mas de vários terapeutas é que muitas vezes eles entram numa espécie de eles entram no mantra que eles querem te fazer você tem que ser feliz você tem que fazer o que você gosta independente se a circunstância está ruim mude completamente a circunstância se você está infeliz no casamento você para você para vai ser feliz vai atender os seus desejos para de ser reprimido você não está salvando aquelas circunstâncias você está abandonando aquelas circunstâncias para ficar melhor com você mesmo se essa frase faz sentido em algum momento você vai ter que voltar para essa circunstância vai ter que salvar essas circunstâncias para salvar você mesmo tem por exemplo tem a vamos fazer aquelas focagens de celebridade a esposa do jogador do cacá sabe aquela a razão que ela deu para se separar do cacá não, ele era bom demais ele era um homem perfeito certamente não era também mas já está errado isso aí mas se separar por causa disso já é um negócio que ela não está salvando as circunstâncias tem alguma coisa errada aí tem alguma coisa errada aí não faz muito sentido, né? não faz sentido então o conhecer as circunstâncias ela é uma necessidade a terapia ela ajuda você a conhecer você coisa que você não conseguiria fazer por conta própria então é, existem linhas e linhas e linhas de terapia e as circunstâncias elas podem admitir depende da depende da tua circunstância eu sempre digo começa por onde você está mesmo por onde você está quer dizer o que você está tentando entender quer dizer qual é a tua dor basicamente isso o que está pegando nesse momento foi mandado embora né? sei lá terminei um relacionamento de longa duração morreu um ente querido dependendo dessa circunstância a partir dela ela está te chamando para você entender alguma coisa para você lidar com isso porque às vezes você não está sabendo lidar com alguma coisa e é só por isso que você está querendo se conhecer porque se estivesse tudo bem talvez você nem estivesse se perguntando então a identificação dessa circunstância é que vai dar mais ou menos para onde você vai então tem a terapia mas por exemplo existem existe um se a gente for ver a história do sistema educacional o nosso sistema educacional ele foi se fragmentando em várias especialidades né? então a criança ela sabe botânica ela sabe biologia ela sabe física ela sabe química e você já não tem uma unidade que vinha desde séculos da educação onde você primeiro dominava a capacidade de se comunicar a linguagem como um todo depois você ia entender a realidade de uma maneira mais completa como tudo está meio fragmentado essa dimensão do se conhecer ficou meio que num hiato porque tem coisas que a família dá conta mas nem tudo e num mundo muito muito confuso como nossa família não consegue absorver para orientar plenamente as crianças muita coisa se transferiu para a escola que também não dá conta disso então fica uma divisão tem uma vida dentro da escola e tem uma vida fora da escola e aquela vida fora da escola cada um por si e se vira com isso esse meio de campo você vê você vê no nosso mundo que é de capitalista o mercado tenta preencher então foi surgindo sei lá a partir da década 50 60, 70 o mercado de autoajuda a própria psicologia quando surge lá atrás já é fruto de um de um desdobramento de alguma coisa que está faltando você vai ter o fenômeno dos coaches dos counselors dos tutoring todos esses nomes em inglês que porque vem de fora porque as próprias empresas percebem uma deficiência de formação que eles tem que preencher porque não veio da formação de base não está vindo da educação vamos ter que tentar dar um jeito nisso que são esses coaches counselors se não pessoas que supostamente acharam o fio da meada e estão tentando ensinar para os outros dentro da filosofia existe uma linha chamada filosofia clínica que é a filosofia clínica no qual você vai sentar ali e conversar com o paciente sobre algum tema mas que vai ter uma conexão existencial com ele a logoterapia do Victor Franco é mais próxima de uma filosofia clínica até do que de uma psicoterapia então vai existir os mais variados caminhos às vezes você vai querer entender que mundo que a gente está colocado num mundo como hoje sei lá o que é esquerda e direita por exemplo às vezes um curso como esse que a Gazeta mesmo oferece é para dar esse sentido de orientação o curso que me pediram o curso de conservadorismo é para tentar dar um sentido de orientação nesse universo ou às vezes as pessoas perguntam assim tem religião ou não tem religião por que eu nasci numa família que tem religião X qual que é aquela religião Y vai passar por um processo de conhecer melhor essas coisas porque na hora que você conhece você mapeia melhor o teu próprio drama existencial então eu sempre acho que não existe uma receita genérica depende da tua circunstância específica é por ali que pelo menos eu começo a trabalhar e você falou de uma situação que me chamou a atenção que a gente sempre espera chegar por exemplo no fundo do poço para ir buscar ajuda né infelizmente e por que é inerente do ser humano fazer isso eu acho que é tem meio que uma lei biológica que a gente foge da dor né e portanto naturalmente busca o prazer foge do desconforto e busca o conforto é aquela coisa do vamos sair da zona de conforto vamos sair daquilo tudo mais depois vira vira mantra acho que é natural a gente busca essa condição e por isso mesmo muitas vezes por não nos conhecermos por não termos uma noção do que queremos ser dessa vida por não sabermos o que é esse confronto com a morte qual é o sentido maior dessa vida quando você não tem um porquê viver você não você vai procurar o como mais fácil tem uma frase que acho que é do Nietzsche que o Victor Frankl fala quem tem porquê viver suporta qualquer como que é o que o Victor Frankl utiliza para aguentar o campo de concentração nazista para depois criar a logoterapia então você precisa ter porquês quanto menos porquês a gente tem ou mesmo tendo ele não tem uma força suficiente a tendência é você procurar o caminho mais agradável mais prazeroso e as vezes a vida está uma porcaria você olha para aquilo e é um você não sabe nem por onde começar aquele negócio e fala assim você tinha uma série da Netflix depois eu vejo você quer desligar né deixa como está para ver como é que fica vou para o feed do hoje em dia eu cresci nos anos 80 nos anos 80 o tédio das tardes para quem estudava de manhã era um negócio como é que eu preencho esse negócio tinha até videogame mas não tinha não era tão interessante como agora mas hoje em dia o excesso de coisas para você se distrair o dia todo sem enjoar é imenso você pode passar horas no feed do Instagram parou eu vou maratonar uma série parou eu vou jogar uma coisa no videogame parou eu vou no McDonald's parou eu vou no... pronto já está na hora de dormir e hoje em dia tem os remedinhos também né que faz com que você então hoje em dia ficou mais fácil remediar anestesiar se distrair do que encarar aí tem horas que em algum momento o poço vai ter fundo nem que seja a hora em que é o confronto com a própria morte é aí que aí tudo isso se cai como um castelo de cartas e vai ser muito doloroso o processo né e tem gente que não nem assim desperta para a necessidade deixa eu ver o que está acontecendo mas não tem outro caminho não tem outro caminho é claro que a gente não quer pessoas que fiquem problematizando tudo o tempo todo né mas assim tem que ter essa reflexão né sobre o caminho que a gente está tomando né o homem é um animal racional a gente não consegue viver simplesmente por instinto a gente precisa entender a nós mesmos a gente precisa entender o que a gente está fazendo aqui a gente se faz essa pergunta então o autoexame o exame de consciência como você faz os religiosos no final do dia né é uma necessidade é uma necessidade porque senão você vai simplesmente deixar a vida me levar a vida leva eu que pode ser muito legal na música mas na tua vida em algum momento você vai falar assim ei caramba já passou tudo isso é muito comum as pessoas como assim não me identifico com a minha idade eu sou muito você não é mais novo já não dá mais tempo de muita coisa então tem vários hoje em dia tem muito livro que diz lá quais são os maiores arrependimentos das pessoas no final da vida aí quando você vai ver a documentação quase sempre as mesmas coisas quase devia ter feito devia ter feito mais do que eu quis devia ter tentado um relacionamento melhor coisas que lá pra trás já poderia perceber isso claramente desde que quisesse encarar a própria dor daquilo né a vida a vida é sofrimento mas não é só sofrimento fugir dele não vai resolver o problema e nem tampouco ficar só ali alimentando aquilo também não é uma solução e você falou muito em chamado né da vocação ser um chamado a partir do momento que você consegue identificar esse chamado e sabe o que que você quer como sair dessa inércia pra atender esse chamado tá sempre quando eu falei no começo né vocação você não não é um negócio você consegue estudar né você até pode se você quiser vai achar bastante material a respeito disso mas no fundo quem tá procurando vocação tá procurando a sua não entender o que é a vocação então ele é um processo de autodescoberta mesmo e existe um processo que a própria vida vai ensinando né que vai te colocando no seu devido lugar vamos dizer assim então a forma como como eu enxergo a vocação eu enxergo ela como se fosse três frentes assim que é uma relação com a tua própria história o teu passado aquilo que já te aconteceu as escolhas que você fez uma relação com relação ao futuro quer dizer o que você pode fazer o que você quer ou gostaria de fazer e aquilo que você tem pra fazer no presente então quando você conta a tua história é pra trás contar a história em busca da sua vocação é muito diferente de você se mente contar a história pra alguém daquilo que até aconteceu eu falei não se tem um chamado esse chamado tá presente na tua história nessa história quais são os eventos que te parecem mais significativos por que aquilo te chama vou te contar o meu caso pessoal durante muito tempo eu me formei em direito e fui advogado muito tempo então quando eu voltava pra minha história eu procurava na história aqueles elementos que confirmavam a vocação de advogado então o menino gostava de justiça gostava de ler essas coisas assim quando eu fui eu era infeliz fazendo isso não é isso que eu quero fazer comecei a ser escritor, professor e tudo mais eu voltava pra minha história eu percebi eu falei caramba agora tem coisas que antes eu não me parecia que tinha tanto valor agora elas tem um valor muito maior e são muito maiores o número de memórias do que o de antes como por exemplo o fato de gostar de prestar atenção nas pessoas de ajudar as pessoas de escrever de tentar dizer o que está acontecendo de tentar entender de repente a minha vida ficou rica a minha memória ficou rica porque de repente eu comecei a olhar pra vocação pra minha história como uma vocação e isso já fez toda a diferença então existe uma dimensão que é o contar a própria história isso pode ser feito dentro do universo de terapia isso pode ser feito com técnicas de escrita dá pra lidar com a vocação a partir dessa dimensão existe uma outra que é com relação ao futuro que é aquilo que começa quando a gente é criança o que você quer ser quando crescer já tem a ver o que você imagina como é que você imagina isso você consegue tem alguma coisa ou não tem porque se não tem sentar o Deus dará tem que ter alguma coisa isso é a sério mesmo você está levando isso a sério quer dizer não eu quero ser jogador de futebol por exemplo quando você tem lá oito, nove anos você quer ser jogador de futebol piloto de fórmula 1 sei lá bailarina nadador você tem que começar a criança não dá pra não quando aos dezessete anos você escolhe não vai dar ou vai começar ali já ou então você não chega naquilo tem uma dimensão de futuro que tem a ver com saber imaginar as coisas quais são essas possibilidades você vai perceber que não tem como imaginar futuro sem você ter uma noção de passado porque essas duas coisas não estão tão distantes assim como parecem ser e aí entra uma dificuldade às vezes de saber imaginar de conseguir se imaginar tem uma falta de imaginar ou entra a necessidade de você conhecer modelos de você conhecer vidas possíveis de você conhecer sei lá profissões de como é que é uma coisa é você escolher eu quero fazer medicina eu quero fazer direito então mas o que é a vida do médico daquela especialidade daquela outra e esse advogado advogado criminalista é diferente do advogado trabalhista o quanto você conhece está tudo dentro desse universo dos modelos existe uma necessidade de formação de imaginário ou de educação da imaginação que é uma das coisas que você trabalha muito com arte narrativa com literatura com cinema com biografias você precisa preencher para poder imaginar porque a hora que você imagina a tua história é mais ou menos como contar a história tal como do passado com a diferença que uma já está contada já está dada a outra você vai imaginar com esses dois focos entra a dimensão do que você faz agora no presente tem uma descrição de consciência acho que é um médico paradinis francês que ele diz assim que consciência é a memória do passado preparada para as atividades do presente em virtude de um futuro ou seja você tem mais consciência quanto mais você tem noção da tua história e por conta dessa história você sabe o que fazer agora para um futuro que você quer chegar quanto menos consciência você tem tua história se torna meio que um enigma o teu futuro é uma linha de sombra e o teu presente é literalmente o que eu tenho para fazer com aquilo que eu tenho nesse exato momento fica uma escolha entre duas três coisas se tanto então o próprio uso do tempo nesse momento quer dizer você quer descobrir a sua vocação ok o quanto você dedica com você mesmo para descobrir essa vocação na tua história para você buscar esses modelos o quanto tempo você passa se distraindo no dia faz as tuas obrigações mas você vai lá para o celular você vai para não sei o que eu me lembro no meu processo de auto-descoberta eu voltava do trabalho assim não puxa eu vou ler tal livro depois eu quero escrever no meu diário eu quero fazer tal coisa eu chegava quando eu chegava em casa já estava num hábito chegava em casa nem cansado eu estava mas o hábito era de estar cansado então eu pegava sei lá um refrigerante na geladeira sentava na frente da televisão e ficava assistindo o reprise do Friends que era o que passava no seriado aquilo lá quando eu vi era nove da noite já não dava mais tempo eu ia tomar banho jantar dormir e ele dormir de mau humor porque não tenho tempo para nada não o tempo está aí você que usou de uma outra maneira por falta de consciência de si desse momento presente então estar diante do presente daquilo que você das opções de como você usa o teu dia a dia é uma necessidade então eu sempre quando eu faço oficinas de vocação curso de vocação os meus alunos eu sempre digo assim começa o seguinte como é que você utiliza o teu tempo uma semana eu peço para eles escreverem a história deles de uma semana como é que você preenche o teu tempo livre nessa semana eu não estou falando assim por que você acorda às sete horas da manhã porque eu entro no trabalho às oito horas da manhã beleza quanto tempo você tem de almoço tem uma hora de almoço o que você faz nesse intervalo quanto tempo você leva almoçando o que você faz no intervalo como é que você usa esse tempo depois que acabou o trabalho o que você usa como é que você usa o tempo livre a tua história está no teu tempo livre a forma como você usa o teu tempo livre é quem você é o restante você está cumprindo os deveres que você tem que cumprir para sobreviver e que todo mundo tem que fazer e todo mundo tem que fazer que não pode não fazer mas na hora do tempo livre é ali aonde você se dedica ali é que vai estar dizendo muito mais do quão sério você é com você mesmo se você quer realmente se descobrir se você quer se conhecer etc e tal eu presto atenção no que a pessoa faz no tempo livre eu canso de pedir para ler tal coisa assiste tal coisa depois volta de uma semana não tive tempo eu sei que teve tempo porque eu não pedi nada de muito grandioso mas é o uso desse tempo presente então percebe que você tem três frentes e não dá para lidar com tudo ao mesmo tempo é um processo literalmente falando e é por isso que é algo que deveria se dar num contexto de formação mesmo num contexto de autoconhecimento num contexto de mapear as suas circunstâncias ajuda muito num contexto de terapia mesmo ter um profissional que possa te ajudar a você contar essa história a enxergar melhor as dificuldades no teu tempo presente e a começar a imaginar futuros possíveis quando eu comecei a trabalhar o meu trabalho foi sempre mais voltado para a dimensão do imaginário então eu passava a pessoa me contava um pouco da história dela eu falava assim poxa já assistia o tal filme porque fazia uma analogia ou tal livro você lê tal livro você lê não gosta de ler indicava a partir das conversas com esses espelhos que a arte dá permitia a pessoa começar a se conhecer melhor aí ela começava a lidar às vezes a pessoa entrava num negócio que ela não conseguia lidar agora você precisa de uma terapia eu não sou psicólogo eu não vou lidar com isso então você precisa disso a gente continua trabalhando mas você precisa disso tanto que eu desde o primeiro momento eu sempre tenho parceria com psicólogos precisamente porque senão o trabalho para trás implica o trabalho para frente o para frente implica o para trás então isso dá trabalho? dá trabalho não vai cair do céu a sua vocação não vai se revelar como se fosse uma espécie de milagre mas quanto mais você se busca mais você se encontra e essa questão do tempo livre é uma loucura porque hoje a gente está numa realidade e você já citou tem distração o tempo todo então se você não se perceber quando você vê o dia acabou mesmo a semana passou o ano tanto que a gente fala cada vez nossa parece que esse ano está passando mais rápido voando sempre parece que o ano seguinte passa mais rápido do que o ano anterior e essa percepção é real mesmo porque a gente se deixa é porque a quantidade de coisas que você está fazendo é muito mais do que antes você tem muito pouco tempo livre de fato só que quanto desse pouco tempo livre não é uma escolha sua de preencher o tempo que você tem e já insisto nisso porque eu acho que você já falou dessa deterioração vamos dizer assim da educação nos últimos anos mas como que a gente pode resolver isso ou claro que talvez não vai resolver mas amenizar por exemplo para o futuro para os nossos filhos para os nossos netos dentro de casa a gente já começa a conseguir aplicar algumas mudanças vai se resolver acho que como sempre se resolveu através do exemplo pessoal então começa dentro de casa pelo pai e a mãe dando exemplo de não ficar talvez o tempo todo no celular a gente falha constantemente com relação a isso o tempo todo né mas se a gente está ficando o tempo todo como é que você vai cobrar de uma criança que não fique é a mesma coisa não meu quero que meu filho tenha professor para ler literatura educação você lê o teu filho está vendo você fazer isso o exemplo arrasta entendeu discurso é discurso então eu sempre digo a gente precisa dar exemplo só que não é exemplo de perfeição das coisas é um exemplo de integridade que a integridade eu digo assim essas partes que você é as defeituosas e as virtuosas elas estão sempre presentes então eu sempre brinco com meus filhos eu posso ser capaz de falar coisas muito bonitas para os meus filhos mas eles também vão ver eu xingando no trânsito o tempo todo porque eu não tenho paciência nenhuma no trânsito eles vão ver que o pai deles é essas duas coisas e não vou fingir que estou tentando ser outra coisa e tento não ser contraditório no discurso quando eu vou falar com eles mas que o discurso de alguma maneira acompanhe o sujeito falível que eu sou quando o exemplo é de uma integridade quando você tem uma personalidade que é presente essa personalidade ela é como se fosse um ponto luminoso ela se irradia então a forma da gente aprender é muito por modelagem por exemplo como é que uma criança é capaz de aprender a falar ninguém ensina uma criança a falar a criança aprende vendo os outros falarem você pode falar o quanto você quiser com ela mas você não está ensinando ela agora fala assim com a boca para sair o ar não você vai falando para ver se a criança pega por imitação nós vivemos dessa modelagem o tempo todo então o processo começa dando exemplo não importa onde nem como e isso traz um outro drama para o nosso tempo porque com o desenvolvimento das redes sociais e o fenômeno do Uber que aconteceu em todas as esferas porque eu gosto de dar o exemplo do Uber porque quando apareceu o Uber eu tenho aquela briga com os taxistas não, vocês não podem só quem é taxista de repente não, não precisa ter o alvará para poder fazer isso e num segundo momento quem ia o Uber tinha que ter certos critérios o Uber via você tinha que ter isso ponto na carteira o carro tinha que estar desse jeito hoje em dia qualquer um que pega o Uber sabe que qualquer um pode fazer todo mundo pode fazer está ali o serviço sendo utilizado para várias coisas isso também aconteceu esse fenômeno na educação na psicologia então o fato do sujeito ter um diploma de psicólogo ou que ele está dando aula numa faculdade X pode dar uma segurança psicológica de que esse cara tem um atestado de que ele sabe o que ele está fazendo a gente sabe que na prática ter um diploma não faz grande diferença mas quando você está no Instagram com a quantidade de pessoas de coaches de psicólogos de terapeutas todos já com um outro movimento em que assim todo mundo é Uber todo mundo tem um carro se é para apresentar aquele serviço parece que qualquer um serve é Uber X é Uber Comfort é Uber não sei o que vou pegar uma barata ou às vezes vou pegar o mais caro porque eu quero chegar mas está ali todos esses modelos já estão com a mesma linguagem vamos dizer assim como é que você vai separar uma coisa da outra como é que você vai conseguir enxergar quem que é de verdade quem que é o bom profissional assim como sempre foi como sempre foi antigamente como é que você escolhia médico você ia perguntar para pessoas que você confiava tem um médico para me indicar tal hoje em dia as pessoas não tem um Instagram que faz tal coisa beleza mas se você rebobinar um pouquinho a fita e perguntar para a pessoa você confia alguém já passou alguém já fez você vai começar a separar o joio do trigo com muita facilidade hoje a gente a gente tem muito modelo virtual muitos exemplos virtuais de muitas coisas muita gente dando receita de bolo muita gente com perna cagando regra para uma série de coisas né e isso é bom porque você tem pelo menos várias coisas que são muito boas do que está sendo dito mas muitas vezes você não tem o exemplo sendo dado efetivamente falando com o tempo aquela famosa ditada com o tempo você pode enganar muita gente por pouco tempo ou pouca gente por muito tempo mas você não consegue enganar todo mundo o tempo todo então em algum momento essas personalidades elas vão acabar se mostrando por aquilo que elas são mas no final das contas a gente volta sempre para o mesmo ponto é o exemplo pessoal é pelo exemplo pessoal que você vai educar as pessoas no final das contas esse é o segredo para o autoconhecimento? eu acho que sim é você conhecer quem se conhece para você aprender pelo exemplo dele como é que se faz e às vezes perguntando sendo um pouco enxerido perguntando para quem você acha que está sabendo mais certamente vai vir algum bom conselho muito bom a gente sempre pergunta para quem passa aqui pelo programa Scorsin se teve algum momento da vida que te gerou uma transformação acho que você explicou um pouco da sua história mas teve alguma coisa específica que te fez virar essa chave? olha teve alguns que são momentos bem é como se fosse uma história que vai acontecendo mais do que qualquer outra coisa a primeira assim a primeira delas que não é que a chave virou é quando eu descobri onde a chave deveria ter virado que foi numa época do meu terceirão lá em 1993 e tinha que escolher o que ia fazer no vestibular e para mim se continuasse na escola estava bom demais para mim está ok isso aqui me viro bem tiro as notas tenho os amigos está tudo certo para que eu preciso ser daqui então tinha que escolher o curso do vestibular quando eu olhava para os cursos não tem nada por que eu tenho que escolher muito provavelmente se tivesse lá alguém que pudesse me orientar melhor talvez fosse melhor não escolher absolutamente nada sei lá ir viajar ir trabalhar ganhar um pouco de experiência de vida para daí ver se tem alguma coisa que eu gostaria de fazer mas naquela época o script era escolher alguma coisa então eu fiz durante as aulas o psicólogo da escola chamava para fazer o teste vocacional então eu descia e eu sabia que em termos de teste vocacional era mais para a de humanas então eu tinha eu gostava de jornalismo eu gostava de publicidade eu gostava de história eu gostava de não é que eu gostava de direito mas direito sempre foi aquele guarda-chuva que permite muitas possibilidades de profissionais depois e como meu pai vinha do mundo direito estava se aposentando em um escritório de advocacia então o direito estava na mesa eu fiz o teste e deu a área de humanas como eu já esperava e aí quando eu voltei para a sala de aula eu estudava no Marista Santa Maria que tem uma escadaria grande o terceiro ano era no último andar quando eu estava no último lance da escada eu fiquei pensando assim pera, mas por que eu tenho que escolher esse negócio? eu tenho que escolher esse negócio porque depois eu vou ter que escolher uma profissão tá, mas por que eu tenho que ter uma profissão? porque eu tenho que ter dinheiro para pagar minhas contas e sobreviver tá, então no final das contas é para ter um salário aí eu olhei para as opções que tinha e falei assim vou escolher direito mato todos os coelhos com uma cajadada só porque meu pai vai ter um escritório então eu já vou formar direito já saio empregado já estou ganhando pronto, resolvido um momento muito chave que eu não me dei conta naquela hora o momento que eu chamo de naufrágio dá três, quatro meses de faculdade que eu falei assim o que eu estou fazendo aqui? eu falei assim isso aqui não faz sentido para mim foi um outro momento muito sério é, onde eu percebo assim lascou-se e eu não, e eu era não sabia para onde procurar naquela coisa que eu digo que vocação chama né, quando no terceiro ano da faculdade tinha aula de filosofia e eu não sei por que cargas d'água acho que aqui eu posso encontrar alguma coisa não encontrei não sei, talvez pelo que se dava da faculdade nada me atraiu no último ano da faculdade tinha filosofia do direito de novo, deve ser isso aí primeiro dia eu falei, não, não é eu me lembro da minha frustração eu estagiavo para o meu pai naquele dia eu fui no fórum uma tarde pegar uns processos e daí eu falei vou passar no shopping vou na livraria eu acho que é filosofia vou procurar alguma coisa de filosofia eu entrei na livraria fui no andar de filosofia para procurar livro de Sócrates porque ele era o primeiro eu quero começar do começo Sócrates nunca escreveu nada então tinha os livros do Platão eu não queria ler de segunda mão então eu falei não vou levar nada nesse dia quando eu estava saindo tinha um livro na estande de filosofia que era um imbecil coletivo do Olavo de Carvalho eu li aquele negócio e falei assim esquisito peguei aquele livro e comecei a folhar e eu comecei a ver várias coisas que ele estava xingando praticamente xingando não com termos chulos no livro mas falando da realidade universitária e eu li aquele negócio e falei assim cara, isso aqui isso aqui isso aqui eu estou vendo na minha vida resolvi levar o livro naquele dia eu li o livro numa sentada só e foi um livro para mim muito incômodo porque eu não não era assim de esquerda direita essas coisas não tinha mas era muito mais para a esquerda do que para a direita então quando eu li o livro tinha um monte de coisa ali que era contra o que eu acreditava só que tinha um diagnóstico da realidade universitária de uma certa falsidade intelectual que eu estava vendo isso fazia cinco anos na faculdade e eu falei assim esse cara está falando uma verdade aqui e se ele tiver certo no restante eu falei lascou-se ali virou uma chave mesmo porque a partir daquele momento eu comecei um processo de autoconhecimento porque eu falei assim o Olavo de Carvalho é famoso pelas polêmicas é restaurar a cultura nova elite intelectual e eu desde o primeiro momento falei assim eu não faço a menor ideia se eu sirvo para isso aí eu não sei nem quem eu sou eu quero achar eu mesmo então foi muitos anos catando o cavaco e procurando modelos e livros e etc e a chavinha começou a virar ali começou a virar ali esses são os três as três etapas que de certo modo é a chavinha sendo virada aos pouquinhos porque ali começou daí claro daí tem outros momentos em que eu fui as fichas foram caindo mais do que uma chave uma chave virando mas eu juntaria essas três mas para mim a chave principal ainda é aquele aos 17 anos no colégio porque quando eu conto a minha história eu percebo foi ali ali eu devia ter prestado mais atenção no que eu estava fazendo consigo entender porque eu não mas é ali exato quer dizer não tem a maturidade para entender o que está acontecendo que isso deve acontecer também com muitos jovens todos os dias direto direto meu filho está com 18 para 19 anos já fez vestibular mas já quer fazer outra coisa assim eu entendo perfeitamente entendo perfeitamente porque por mais que tenha alguém que te oriente é uma fase de linha de sombra que eu digo atravessar uma linha de sombra assim e você tem que atravessar meio que por conta por mais que você tenha as orientações você tem que você tem que naufragar na vida você vai ter que vai ter que bater cabeça é como você se levanta disso que importa no final das contas mas contar a história e perceber que é naquele momento é fazer você perceber que falta faz você ter modelo que falta faz você ter com quem falar que falta faz uma orientação porque me faltou isso durante muito tempo e hoje depois de tantos anos refletindo fazendo tudo isso todo esse trabalho você sabe exatamente quem você é? sei sabe para onde você quer ir? é eu sou o cara que gostaria de ter orientado esse menino de 17 anos é o que eu estou fazendo até hoje por outras pessoas ótimo então ia te para a gente terminar que conselhos então você dá para quem está começando a buscar isso ou para quem ainda não caiu nessa realidade mas que sabe que vai ter que lidar vai ter que mexer nesse vespeiro em algum momento em algum momento vai ter que lidar é difícil dar só um 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 conselho tem um tem uma vou parafrasear aqui um dos livros que eu mais utilizei com jovens com adolescentes e comigo mesmo é o apanhador no campo de centeio do Salinger que é literalmente menino de 17 anos numa crise psicológica ferrada justamente porque ele não quer a vida adulta que se apresenta e não pode mais ser criança e nessa loucura dele de não procurar por alguma orientação ele de madrugada ele procura um antigo professor dele que é o professor Antolini e o professor ele não sabe dizer porque ele foi lá de madrugada e o professor recebe ele e aí o professor faz umas perguntas entende e percebe o drama existencial e aí ele diz para o Holden Koffer do que é o personagem ele diz assim olha esse drama que você está passando muitas outras pessoas já passaram antes por ele e já escreveram a respeito disso já contaram a respeito disso elas podem te ajudar a entender melhor o que está acontecendo e o caminho pelo qual você vai ter de seguir presta atenção nelas porque um dia você será uma dessas pessoas que contará para as outras como é que faz para você achar o caminho e ele diz isso não é estudo isso é história isso é poesia isso é a vida como um todo então o meu conselho é esse conselho do professor Antolini olha um monte de gente já passou por qualquer que seja o seu drama vai ter alguém que vai poder te ajudar a jogar luz para isso que você está vivendo o Apoiador do Campo Centeno é um desses livros que faz com que a ficha caia tá certo muito obrigada por essa conversa que acho que foi realmente transformadora espero que você que está em casa assistindo a gente tenha sentido como eu também e fique aqui junto com a gente que todo dia tem vídeo novo aí na Gazeta do Povo esse canal que tem tanta coisa para você ver e saiba que sempre aqui no Papo de Transformação tem um conselho uma ideia legal para a gente ouvir discursinho obrigada mais uma vez pela sua presença eu que agradeço Rosana obrigada mais uma vez obrigada mais uma vez Obrigado.